Então galera, hoje estou aqui com a minha esposa, Senhora Beta, conhecida como Thaís, afinal é o nome dela mesmo, né? Então, estou aqui com ela hoje para me ajudar a fazer uma montagem de um aquário bem diferente, que até é o que nos incentivou a montar esse aquário, foi até um inscrito aqui do canal, foi até o Afonso, era até uma ideia nossa de montar um aquário de invertebrados no futuro, mais precisamente para caramujos no geral, amplárias, ranchores, quando ele postou aqui no canal, no Conhecendo Aquário dos Inscritos, acabou motivando a gente ainda mais a montar esse aquário, então foi mais incentivo da minha esposa, da Thaís, porque ela é defensora mundial dos caramujos, então tudo que a caramujo aqui em casa ela salva, então ela até é defensora aqui deles, e fica muito brava quando vê alguém fazendo maldade com caramujo, hein galera? Então, desde já peço desculpas a vocês aí se eu tiver com a cara um pouco abatida, porque eu estou gripado hoje, hoje não, nesses últimos dias aí estou meio gripado, então até por isso que a minha esposa está aqui me ajudando, mas o trabalho é trabalho, a gente tem que fazer, a gente tem que cumprir a agenda, né? É vídeo todo dia, então tem que cumprir com a agenda, estou até com a blusinha do Naruto aqui, que é a roupinha de ficar em casa, então não liguem para isso, tá? E aqui nós vamos voltar hoje, vai ser um aquário simples, é um aquário de 37,5 litros, ele tem 50 de comprimento, 30 de altura e 25 de largura, né? Profundidade. E aqui vai ser um aquário super simples, tá galera? É justamente para as nossas ampulárias, nós vamos ter que colocar algum peixinho aqui, né? De repente eu coloque um bup, vai ser um bup, provavelmente, por que eu vou colocar? Por causa de larva do mosquito, tá? Então, como as ampulárias e caramujos no geral não comem larvas, nós vamos colocar apenas um bupzinho aqui, para ele poder fazer esse controle, evitar a proliferação de mosquito aqui em casa, e vai ser basicamente isso. Talvez, 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 no futuro, nós podemos colocar uns camarõezinhos aqui, mas o foco serão as ampulárias, precisamente. Vão ter ranchomes também. Todas elas já estão aguardando a gente ali, que logo, logo vocês vão ver nessa montagem, tá? E antes da gente começar a montar, vamos apresentar o que nós vamos colocar dentro desse aquarinho, né? A começar com a luminária, que essa luminária aqui é temporária aqui, tá? Eu só roubei lá do meu aquário marinho, que ela é muito bonitinha, mas eu estou até ficando já com ciúme, estou querendo comprar uma igual, para botar aqui, porque eu achei ela muito bonitinha. Então, de repente, eu até compro uma igual. Não foi cara, tá? Lá na Topa Italfish, lá no nosso amigo Marquinhos, foi 120 reais. Uma luminária dessa, ó, ela tem três tipos de luzes, né, que ela faz, ó. Tem azul com branco, tem o colorido, né, que é o vermelho, azul e verde. E tem todas as cores, né, que é o azul, branco, vermelho e verde. Todas elas juntas, né? A princípio, nós vamos deixar todas elas, fica até um tom bem bonito, vocês vão ver logo, logo. Fica um lilás, assim, muito claro, né? É, fica muito bonito. Fica muito bonito. E vai realçar bastante a coloração das anculares, porque vão ter muitas anculares coloridas aqui. Por que a ideia das anculares aqui, pessoal? Bom, onde elas estão atualmente, elas estão sofrendo represálias, por incrível que pareça. Elas estão no aquário de gupes, só que os gupes andres, eles estão atacando muito as anculares. Não é não, Tênis? Estão atacando muito. E eles ficam, ficando morticando peninha. Ah, sim, elas têm bastante refúgio. É um aquário com bastante refúgio, mas elas, se elas vão pra cima, eles já começam a perturbar. É. E elas precisam respirar. Exatamente, isso que eu ia comentar agora. As anculares, pessoal, pra quem não sabe, elas pegam ar atmosférico, tá? Não é sistema labirinto igual os arabantidos. É um outro tipo de sistema que eu posso até falar nisso futuramente, tá? Então elas precisam ir até a superfície. Por isso até que, uma vez, até fiz um vídeo sobre isso. Se vocês colocarem uma tampa de vidro com uma água cheia até a boca, vocês podem afogar a anculária, porque ela precisa sair da água pra poder pegar o ar atmosférico. Por isso que muitas até passeiam demais pelo aquário. Se tiver destapado, ela acaba caindo. E se você não ver, ela pode partir pro outro mundo. E pode quebrar a concha dela também. Às vezes ela não parte, mas ela foi com a concha quebrada, e aí, às vezes, ela vai partir porque a concha quebrou. É, fica lesionada e, às vezes, é irreversível, tá? Então, vai ser um aquário dedicado a elas. E o que vai ser legal nisso é que a gente vai poder fazer um controle de GH aqui super legal. Por que o GH? O GH é muito importante pras ampulares, tá? Por causa do cálcio que elas possuem. E, futuramente, nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse aquário aqui. E eu vou mostrar pra vocês em vídeos, ensinando. Quero até estimular mais vocês a terem esse controle de GH. Adicionar minerais na água. Devido às conchas das ampulares, o caramucho, no geral, e, porventura, futuramente, os camarones, tá? Se a gente resolver colocar, tá bom? Então, não vai afetar também o bube, que vai ficar aqui, porque ele também vive num GH relativamente ali, mole pro médico. Tranquilo também pra ele. Então, não vai afetar ninguém. Então, a gente vai ter um controle muito maior da alimentação das ampulares também. Lá no aquário tá difícil delas comerem. E aqui a gente pode colocar a bobinha, o pino, outras coisas pra elas poderem ir gravar, né? Fora que é um aquário que é tão diferente, né? É diferente. Até pra vocês aí, pra galera que curte bastante ampulares, ter um aquarinho dedicado a elas que elas merecem, né? Ah, Nico, mas pode ter ampulare em comunitário? Pode. Acalhou, infelizmente, das nossas anteriores. Dessa vez, não deu certo. Pois é, eu não sei se é específico do bube, hein, Brega? Pode ser que seja. Porque no aquário da cozinha, o antigo, que vocês gostavam, era uma paz, né? Tinha ampulária, tinha gupe, tinha molinésia, tinha cavarões. Eu não posso entender. Uma bala espacial. Pode ser que seja só o Wendler. Pode ser que seja o Wendler. De repente, ele tem um instinto mais selvagem. Vira e mexe, eu vejo um Wendler lesionado com a calda comida. São um pouquinho agressivos, né? Então, fazer o quê? Paciência, a gente tem que aceitar e transferir as nossas crianças pra cá. Como aqui é igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um, né? E não tem problema, porque esse aquário já vai ficar montado aqui e depois vai subir pra fish room, que logo, logo vai estar pronta na primeira parte dela. Então, tá de boa, tá? Então, voltando aqui. Vamos colocar essa luminária temporariamente aqui. Eu devo comprar uma nova, porque eu gostei dessa, tá? Filtrinho, ó, vamos colocar esse filtrinho interno aqui, tá bom? Ah, por que filtrinho interno? Bom, só não tem oculárias aqui, não teremos uma carga orgânica tão grande. E também, ele facilita, porque ele fica interno dentro do aquário, né? Então, ele não fica, tipo, um hand-on com aquela carcaça aqui pra fora. E a gente consegue tapar todo o aquário. Nós vamos colocar coméia, né? Até aqui, ó. Até aqui, essa coméia dá pra você cortar. Isso aqui é um pedacinho que sobrou. Que, às vezes, é bom guardar esse pedacinho, porque, às vezes, você tem uma tampa de aquário que, às vezes, falta um pedacinho, assim, aí você coloca um pedacinho numa lateral, ou onde queira, e... Então, não joga aí fora. E o mesmo vale pra luminária. Por exemplo, ó, aqui, no momento, não tá dando pra encaixar certinho. Por causa da luminária. Mas aí, não tem problema. A gente pode vazá-la aqui, cortar, e ela vai entrar certinho. Entendeu? Então, essa coméia aqui é super legal, porque é mais fácil de trabalhar, porque o vidro, né? Não é qualquer um que sabe cortar vidro, né, galera? Tem que ter aquele... Aquela lâmina de diamante. E corre risco também de se cortar. Coméia é fácil. E também tem a vantagem de ter a troca gasosa. O vidro vai tapar o aquário todo, né? Vai abafar. Então, a gente vai poder trabalhar melhor com a coméia. Tá bom? E a gente pegou essa coméia lá no Marquinhos. Também pegamos lá no Marquinhos. Eu não me lembro quanto tá. Tem que entrar em contato com ele. Mas tá menos de 20 reais, se me recordo bem. Posso estar enganado. Vale a pena. Vale a pena, pessoal. É muito bom. Vai ficar em plástico, vai durar pra sempre. Pois é, vai ficar com acabamento bem mais legal do que o vidro, né, galera? Pra quem tem interesse, né, de saber o valor, pra quem é do Rio de Janeiro, precisamente, esse filtro interno aqui é da Ocentec, tá? Ele custou lá no Paital Fist 79,90. 80 reais. 80 reais. Precinho bom. Ele faz 450 litros hora. Um aquário de 37 litros já tá mais do que o suficiente, né? Então ele é bem legal. Ele é aquele filtro de tartaruga, né? Ele tem aquele sistema de filtro de tartaruga. Então é bem legal, porque nós vamos colocar ele aqui, numa altura bacana. E aqui ele tem a flautinha, né? Quem... Essa flautinha aqui. Então ele vai fazer aquela circulação bacana na água, tá bom? Esse serve pro caranguejo também? Serve. Tá no nosso caranguejo. É igual a esse? É igual a esse aqui, idêntico. Só que eu não gosto de usar espuma, tá? Ele vem com uma espuma biológica aqui dentro. Vamos tirar. Vamos colocar mídias já cicladas de aquários nossos daqui, junto com o perlão. Aí vai ficar muito melhor, né, galera? E vamos fazer depois um reforço biológico com um acelerador, tá? À medida que a gente for montando, nós vamos mostrando os outros produtos, tá bom? Então, sei que vocês querem ver logo essa montagem. Bora lá. Então vamos começar essa montagem, galera. Tá aqui o aquário já de frente, com a iluminação bonitinha já. Ficou bem legal. Eu gostei dessa iluminação. Eu acho que dá conta até daquelas plantinhas que nós vamos colocar aqui. E agora nós vamos colocar substrato fértil da Indus Pharma, tá, galera? Vamos colocar esse substrato fértil aqui da Indus Pharma, tá? Vamos colocar dois baldinhos desse aqui. Esse aqui é o Plus, que é um mix do fino com o mais largo, né? Eu gostei dessa combinação, mas pra quem tem interesse do mais fininho, pode colocar. Aqui é o FN, né? Que é o fino, extra fino, bem legal. E tem um aspecto super natural, tá, galera? Recomendo esse substrato. Eu tô curtindo pra caramba. Ele só tem um macetinho aqui que ele deve ficar molhado por pelo menos de um a dois dias, tá, pessoal? Porque algumas só, não são todas, nem a maioria, é muito pouco, e alguns boiam. Então, só deixar ali, não precisa nem deixar alagado, só deixar ele bem úmido. E em um, dois dias, afundou geral, tá? Olha o aspecto como fica, bem bonito. Ele fica bem bonito também, que eu já fiz aqui essa combinação. Então, até pra quem quer economizar um pouco mais, misturar ele com aquela areia preta que a gente costuma usar. Pô, fica lindo, pessoal. Então, dá uma economizada, né? Não é um substrato caro esse aqui, não, tá? Antes que vocês pensem, não é caro, não. Substrato bem em conta. Um baldinho desse aqui, que eu mostrei pra vocês, 1,8 litros, ele tá na casa de 30 a 40 reais aqui no Rio de Janeiro, em lojas de aquarismo, tá? Não tá caro, não. Pra vocês montarem aí um plantadinho pequeno, show de bola. Tem do grande também. Eu tô curtindo muito esse substrato, tá? Pode misturar também com a areia terracota, né? Pode, pode. Quem quiser manter, porque ele é uma cor bem terracota. Isso, ele é um pouquinho só mais escuro, só. Mas pode misturar também. Se a pessoa quiser deixar ele mais, mais do terracota, porque o preto vai ficar um pouquinho mais escuro. Se a pessoa quiser manter a cor assim dele, eu acho bem bonito. Ainda mais no contraste com o verde. Sim. Explorem suas criatividades. Ou se vocês quiserem usar somente esse aqui, também não tem problema. Também fica bonito. Também fica bonito. Nós vamos utilizar somente esse. Que é um mix, né? Que é o mais grossinho com o mais fino. Também tem a opção do mais fino e tem a opção tudo grosso. Aí, galera, finalizamos aqui, colocamos já o substrato. Sempre naquele macete. Areia mais alta no fundo do aquário, pra poder dar aquela profundidade, né? E também nós vamos focar mais nas plantas lá atrás do que aqui na frente. Na frente, provavelmente não vai ter nada não, tá? A senhora beta vai botar o tronquinho aí, né? Tem que ter um tronquinho. De lei. A senhora beta já botou aí o tronquinho. Ficou bacana. Bem no centro. Vai ser um aquário bem básico, tá, galera? Só pras nossas amigas ampulares aí. Agora eu vou pegar algumas plantinhas. Eu tenho uma anubia ali que eu já tô de olho. Que ela tá meio aleatória no outro aquário. Eu vou pegar pra gente colocar nesse tronco. Ó, a senhora beta vai colocar aí, ó. Uma anubia. Tem duas mudinhas bonitinhas. Bem enraizada já, ó. Que linda. Olha que coisa linda. Ela vai colocar aí. Procurando uma ranhura legal pra poder fixar. Pode colar? Pode. Não tem problema. Pode passar uma linha? Também pode. Mas eu gosto mais atualmente de procurar uma ranhura no tronco pra ficar mais natural, né, galera? Aí, ó. Encontrou. Ela vai ficar fixada aí. Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, essas raízes vão tudo fixar no tronco. Aí, ó. Ficou bonitinho, hein? Agora vamos colocar o restante das plantinhas. Vou pegar mais plantas aqui. Tô vendo o que eu vou roubar dos outros aquários. Vamos lá. Ó, pegamos aí musgo cristimas. Tá bom? A senhora beta vai colocar também. Ela que tá montando esse aquário aí. Ela que deu a ideia, principalmente, né? Então, ela que vai colocar esse aquarinho aí pra rodar. Tentar fixar bem, de forma que não tenha necessidade de passar linha. Se tiver que passar, a gente passa. Não tem problema. Ó, vamos colocar um rabo de raposa, mas a ideia é deixá-la na superfície. Então, deixa ela aí por enquanto. Quando a gente encher, ela vai subir. A ideia é deixar ela boiando, né? Que ela dá esse efeito bem legal. Até porque ela não tem raiz, né? Então, geralmente, a galera usa mais como planta de superfície. Tá bom? Agora a gente vai botar uma microsóron fixada também no tronco. Deixar esse tronco cheio de planta. E ela veio aí de brinde, ó. Azola, plantinha nova. Que eu ainda não mostrei aqui no canal. Pelo menos não nos nossos aquários. Então, tá aí. Veio até aí de brinde. Não era previsto. Mas já que veio, vamos falar um pouquinho dela depois. Vai ficar aqui. A gente vai fixar aí também a microsóron. Vai colocar uma pequena mudinha de samambaia d'água. Tentar fazer ela vingar aqui. Tentar fazer um paredão de samambaia, né? Nesse mini aquário. Vai ficar bonito. Igual aquela antiga nossa, grandona. Detalhe muito importante, galera. Para plantas como essas aqui, sempre que vocês forem plantar sem água, só no úmido, né? Ó, borrifadorzinho, tá? Sempre hidratando as plantinhas, tá? Porque senão elas vão secar e podem partir para o tubo. E água de aquário. Água de aquário. E para botar água da torneira no borrifador não, então vai ficar cheio de cloro. Exatamente. Sempre água tratada, tá, galera? Boa observação aí da senhora Bela. Senão vai dar problema para vocês. Pronto. Hidratadinho. Agora pode ficar mais uns minutos sem água, com tranquilidade. E agora nós vamos começar a encher. Bora lá. Sempre com o saquinho para não fazer bagunça. Exatamente. E não levantar também sujeira. Vocês vão bagunçar toda a decoração de vocês. Tem que ter paciência, sem desespero, sem afobação. Só alegria. Detalhe, estamos colocando uma água aqui já tratada. Em breve eu vou mostrar para vocês em vídeo como nós tratamos. Já fiz vídeo no passado, mas eu vou fazer um novo filtro. Vou aproveitar e registrar para vocês, tá? E vão ver que vai ser um vídeo bem bacana. E essa água aqui, como são para ampulares, está no pH alcalino, está em 7.5 e a dureza também nós elevamos. E vamos mostrar para vocês no próximo vídeo de atualização como que a gente vai medir essa bagaça de GH. Que muita gente ainda tem dúvida sobre isso, tá? Então só aguardem mais um pouquinho. Esse aquarinho vai ser super legal, um ótimo aprendizado aí, principalmente para a galera que quer ter um aquário de invertebrados, né? E não entende o significado de GH, KH, nada do tipo. Nós vamos ensinar tudo isso na prática, fazendo os testes e mostrando o resultado. Valeu? Então, galera, terminamos aqui, teoricamente, tá? Porque eu estou muito agoniado pela ausência de plantas. Eu estou com pouca planta aqui. E as que estão nos meus outros aquários, eu não quero tirar para não dar problema, porque elas estão muito enraizadas. Se eu puxar, vai dar problema, vai levantar sujeira, vai também fazer mal a planta, né? De certa forma, porque ela já está muito adaptada aos outros aquários. Então eu não quero prejudicar. Mas não tem problema. Logo, logo, semana que vem nós vamos fazer uma atualização desse aquário e vamos pegar mais plantas na loja, né? Para poder povoar esse substrato aqui, que está me agoniando muito a ausência de planta nesse substrato. Então nós vamos colocar plantas, plantas bem bonitinhas, plantas pequenas, né? Uma sagitária, talvez. Vamos ver. Vamos ver aí. Pode deixar sugestões de plantas aqui nos comentários também, que não tem problema. Valeu? E agora vamos ligar o filtro. Já colocamos as linhas. Inclusive, se vocês querem ver como eu monto um sistema de filtragem num filtro de tartaruga, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo especialmente sobre isso. Para tirar dúvida aí da galera que tem um filtrinho de tartaruga, pense em comprar um e não sabe como montar uma filtragem bacana. Porque aquela espuma, ela ajuda, mas não é tão efetiva assim, tá? Então, vou ligar agora aqui o filtro. Está aí, está trabalhando já. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma observação. Eu deixei o espaço seco. Por quê? Tem oculária, galera. Como eu falei no início do vídeo. Senão, vocês podem afogar as oculárias. Então, essa área aqui tem três dedos meus aqui, tá? Então, é o suficiente para elas passearem, depositar seus ovinhos, que é uma coisa muito comum, né? De acontecer em aquários que têm oculárias. Então, esse aquário aí vai ser o paraíso para elas e para outros caramujos também, que eu vou colocar já já. Mas antes, vou mostrar para vocês aqui que eu vou dar um reforço biológico, tá? E para isso, nós vamos utilizar o Waterbill do nosso amigo aí da Indus Pharma, tá, galera? Então, estou utilizando atualmente esse acelerador biológico. Muito bom. E ele faz 5ml para cada 50 litros de água, tá? E aqui não tem nem isso. Então, vamos jogar aí uns 3ml. Está o suficiente. E o legal é que vocês não precisam comprar seringa nem nada do tipo. Já vem a tampinha, já. Ó, que legal. Então, é só colocar na medida. Ele vem aqui até 10ml. Então, vamos colocar uns 3ml. Já é mais do que o suficiente. Só para dar um reforço, galera. Não é para estartar, não. Porque essas mídias já estão cicladas há um bom tempo. Ó, vamos colocar aqui, ó. Toma a libiologia. Aquela lavada aqui mesmo no aquário, sem desperdício. E como eu falei também no início, sobre a dureza da água. Que é um vídeo que eu vou fazer futuramente para explicar melhor para vocês na prática. Porque eu fui observar e não tem vídeo falando disso na prática. Só em teoria. Só que teoria é diferente da prática, né, galera? Na prática é outros 500. Então, só para adiantar vocês, eu coloquei nessa água, no caso do tonel que eu trapo a água, antes de colocar nos meus aquários, o Mineral Plus, tá? Da Power Fertil. Excelente mineral, tá? Ele faz aqui 5g para cada 40 litros de água. Ele aumenta 1 de GH. Olha que legal. E ele vem também com scoop, um scoop medidor. Aí, ó. Parece muito coisa de academia. Parece, parece suplemento de academia. Tá parecendo uma creatina isso aqui. Cuidado para você não confundir. Para a galera aí da Maromba, que tem aí vários suplementos em casa, não coloque junto com isso aqui, hein? Perto disso, porque senão vocês vão se confundir na hora. Porque realmente parece um suplemento. Parece muito, parece muito. Muito bonito, por sinal, a embalagem da Power Fertil. Então tá aí, utilizamos isso na água para aumentar o nosso GH, que atualmente está em 5, tá? É mais do que o suficiente. É uma água mole ainda, né? Faz uma medida perfeita, não tem problema nenhum não, tá, galera? Então, em breve, talvez semana que vem eu já faça esse vídeo já mostrando para vocês na prática. O que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam e quero que vocês pratiquem isso em casa também, porque dureza da água é muito importante, tal como o pH, tá? É tão importante quanto. Então, não vacilem com a dureza da água. Vamos criar aí uma rotina de medição, ter testes sobre isso também. Vamos mostrar os testes para vocês também. Tudo na prática. Vai ser um conteúdo super legal. O GH é o que interfere na concha quando começa a desmineralizar? Também. Também tem a questão do pH, tá, galera? O pH muito ácido também ocorre essa desmineralização das conchas das anculares. Então, tudo tem que trabalhar em perfeito equilíbrio. O pH levemente alcalino para o alcalino, tá? E uma dureza da água ali entre 2 a 5. Não precisa passar muito disso não, tá, galera? Não precisa exagerar também na dureza da água. O suficiente para as anculares terem uma vida plena, tá? Então, vamos para a parte mais legal, né, galera? Colocar a rapaziada aqui dentro. A gente está esperando isso já há um bom tempo. Então, sem mais delongas, vamos colocar essa rapaziadinha. Eu vou colocar, eu vou colocar. A senhora Vieta vai colocar. Essa daqui, pessoal, é uma albininha. Olha que bonitinha. Tinha aqui na frente. Olha que ela se acusquinha. Pronto. Essa daqui é uma rosinha. Que estava no outro aquário. Estava sofrendo, tá, gente? Opa, opa. Cai. Essa daqui é aquela amarelinha, mais convencional. Essa daqui é uma amarelinha neném, bem bebezinha, bem pequenininha. Aqui é o red. É bonito. Galera, a senhora Vieta vai colocar um neritina agora. Tem algumas observações sobre o neritina. O neritina é um caramujo que vive tanto na água salobra até em água salgada também. Mas também pode ser bem adaptado em água doce. Porém, com pH alto, bem alcalino e a dureza também elevada, tá? A dureza ali é até 5, como está atualmente. Então, para ele, está legal. Ele estava na água salobra. Vou mostrar mais pertinho agora para a galerinha aqui. E voltando aqui. O neritina, ele é um carinha totalmente adaptável. Em futuro, eu vou até fazer vídeo sobre eles, tá? São caramujos super legais. Extremamente algueiros. Muito legais, tá? Está ali, ó. Ainda está tímido. Acabamos de colocá-lo agora, né? Mas é aquilo. Tem que ter um pH alcalino. Não é para ficar no pH neutro, nem no levemente ácido. É alcalino. E dureza ali entre 4, 5, 6 para mais, tá bom? Senão, ele não vai sobreviver. Ele vai até ficar por um tempinho no aquário. Mas logo, logo vai partir para outro mundo. Então, temos aí ampulárias. Temos ranchornes. Que a senhora Betta colocou aqui com o maior carinho aqui na folha já. E eles foram numa boa. E temos um neritina. Depois eu vou colocar mais. E já está até se mexendo ali já. Daqui a pouco ele está passeando. Olha essa daqui. Está se enterrando, ó. Olha, já tem uma ampulária se enterrando. Tem uma outra rosa. Igual essa daqui. Só que está difícil de encontrá-la lá no meu aquário de gupes, né? Aquele aquário está lotado de plantas. Então, está complicado. Assim que eu conseguir localizá-la, eu vou pegá-la e colocá-la aqui também, tá? E agora, faltou mais um membro, né? O cara que vai fazer o controle aqui. Vai evitar o problema de larva no mosquito. Vou pegar um gupezinho ali. Ó, colocamos um gupezinho Wendley aqui. Um machinho, né? Só para ele fazer aquele controle. Vai ter uma vida tranquila, pacífica aqui, né? E, ó, já tem um pular assim, enterrando ali. Meu Deus, ela se enterrou todinha. Então, o substrato é macio. Esse substrato aqui, galera, ele é bem legal porque ele é bem macio. Ele é poroso também, excelente para colonizar também bactérias. Ó, vamos olhar aqui por cima. Vou mostrar aqui para vocês a azola. Olha que plantinha interessante, pessoal. Bem pequenininha. Plantinha de superfície, tá? No futuro, eu falo um pouquinho sobre ela. Deixar ela aqui para ver se ela vai se alastrar, né? Depois eu vou fazer também a fertilização. Vou mostrar também para vocês tudo em vídeo. Dando mais uma voltinha aí, para vocês curtirem. O Red Ranch Home já está desbravando também. Esse é o Blue. Que de Blue não tem nada, né? Meio roxo ele. E eles estão aí reconhecendo o terreno deles. Então, o aquário está super bonitinho. Logo, logo vocês vão ver atualizações desse aquário. Mais plantinhas. Vamos tentar colocar bastante plantas lá para trás. Muita planta. Para formar, né? Um faredão bonito. E essas ampulares não comem plantas, tá, galera? Essa daqui é uma espécie de ampulária que não come. Existem outras que comem. Essas aqui não comem. Então, é bem tranquilo também com relação a isso. Valeu? Então, fiquem ligados aí que muito em breve vamos fazer muitos conteúdos bacanas com relação a esse aquarinho. vamos ensinar na prática como se controla o GH da água, que é uma coisa muito importante, que eu quero tentar botar isso aqui no canal com bastante ênfase, né? Dar bastante ênfase nisso, porque eu vejo que muitas pessoas ainda não sabem o que significa isso, tá? Então, fiquem tranquilos que vamos fazer vários conteúdos super bacanas. Valeu, galera? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Um forte abraço a todos e até a próxima!